Fala galera, tô de volta, mais um vídeo aqui no Pokémon Platino, bom, no último episódio a gente fez coisa pra caramba, pegamos a última insígnia, upamos a Roserade, upamos o Gabite, e bom, vou continuar upando o Gabite, ou não também, agora vai começar a vir Pokémon de água, vai complicar as coisas pra ele, e eu acho que agora vou fazer o contrário, então, vou colocar a Roserade na frente e ele vai ficar atrás. Só que ele vai ficar com a XP Share, só vou aproveitar e procurar algum item pra dar pra ela, tem aqui um item que aumenta, isso é esse aqui, que aumenta o dano de golpe de grama, vou colocar o XP Share no Gabite, É, bom, eu acho que é isso, eu não vou precisar do Bibarel, por enquanto eu não vou precisar de algum HM que não seja o Surfer Waterfall. Ei João, o que? Você precisou todas as 8 insígnias de Sinô? Ah, você? Isso é, hum, bom, essa frase vai ficar sem tradução. Tipo assim, eu acho que seria tipo, ah, você é bonzão mesmo, mas não pense que você ganhou, porque eu vou ser o treinador mais forte de todos, você vai ver. É, é, antes eu tava sonhando, só queria ser igual meu pai, agora as coisas são diferentes. É, tipo, eu, eu entendi sobre o que esse treinador envolve, eu entendi, né, sobre Pokémon, né, o que Pokémon são. É, é, a gente vai ficar mais forte um passo a cada vez, um passo por vez, né, tipo, vamos ficando mais fortes com o tempo. Eu não vou desafiar você pra uma batalha agora, eu ia dizer isso, mas você é mais forte do que eu, ou você tá mais forte do que eu, né. Mas não tão mais forte, é só um pouco. Nossa diferença é, tipo, mais ou menos um... é, um pouquinho. Não, Yard é medida. Não lembro qual medida que Yard é, nem Int. Int talvez seja, tipo, polegada. Bom, a nossa, é, nossa diferença é sobre mais ou menos isso, né, tipo, alguma medida aí. Não, menos ainda, né. O que eu tô tentando dizer é que eu vou, é, alcançar você em pouco tempo. Se você não se apressar pra Liga Pokémon, então, é, eu vou deixar você pra trás. Jasmine. Aquele era seu amigo? É... E ver como vocês, é, estão, né, vieram juntos me faz feliz de alguma maneira. Deve ser maravilhoso teu amigo como aquele. Uma pessoa que você pode compartilhar, né, qualquer coisa aí, né, tudo. É uma pessoa que você pode competir sem lutar. Hum, faz me sentir meio com calor, né, de ver vocês dois. Parece meio estranho, mas eu gostaria, é, que você levasse isso como agradecimento. Isso não é muito, mas... Isso aí, Waterfall. Esse HM aí, contém o Waterfall. Se você usar ele, você pode chegar na Liga Pokémon. Eu não sei se eu deveria dizer isso, mas boa sorte. É, eu vim de longe porque eu queria ficar mais forte. No caminho eu conheci vários tipos de pessoas e Pokémon. E eles todos pareciam estar se divertindo. Eu me senti feliz vendo isso. Pô, ela não falou aqui agora, mas se você vem falar com ela antes de lutar no ginásio, ela fala que ela se sente, né, tipo, em casa, né, de alguma forma. Porque aqui também, perto do mar, também tem um farol. E a Jasmine é a líder de aço de Jotô. No HeartGold SoulSilver ela aparece, né. E, realmente, a cidade dela é no mar. E tem um farol. O farol lá que fica o Enferos. Brilhando brilhantosamente. Bom, vou começar a usar aqui o Repel. Não sei se vai adiantar muito. Deve ficar vindo Pokémon do mesmo jeito, mas... Alguma coisa deve adiantar. Quando você tá com o Repel, a chance diminui. E se você tá num... É, a chance diminui, ela não para completamente. Mas se você tiver num matinho que... Que tem só um Pokémon fraco, aí meio que sim, para totalmente. Porque ele impede o Pokémon mais fraco de vinte. Se vem, é porque é mais forte. Então, tipo assim, é, chegou no nível 40, mais ou menos, Realmente, é, começa a vir com o Pokémon mais forte. Aí sim. A Roser Age é tranquilo de pá, é fácil. Pera aí. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Eu passei por aqui sem nem... Ah, tem sim, ó. Heart Scale, é, eu imaginava. Heart Scale é bom para você ensinar... É... Para o instrutor te ensinar o movimento. Mas acontece que é assim. Eu sei que o Roser Age pode ter o Extra Sensory. Mas é só se... Só se você fazer por... Tipo, criação, né? Eu acho que depende do Day Care. Não tem tutor que ensina para ela. Caraca. Eu pensei que o Azumarill não ia matar, não. Eu coloquei bastante vida. Mas eu também não tenho muita defesa. É, ele tem bastante vida, mas não quer dizer que é forte. Vendência eu não costumo gostar, não, mas... Dependendo do caso, poderia até ser bom. Não para mim, eu não quero. Eu não gosto de vendência. Antes que eu esqueça, eu vou ensinar aqui o Waterfall. O Waterfall é um ataque físico. Ele é mais fraco do que o Surf. Mas... Serve para alguma coisa. Ele pode ajudar a Fid também. Pode parar o ataque do cara. Vou colocar aqui. É, na água eu acho que é mais difícil de vir Pokémon. Mas pode acontecer ainda. Foi só falar. Que geralmente é Penta-Fruz, mano. Olha o nível do seu porra aqui. Ele é veneno também. Então um golpe de grama não vai fazer muita coisa, não. Cara, olha o nível dele. Vale a pena não lutar. Ah, cara. Só não confunde. Confundiu. Ah, mano. Pariu, cara. Envenenou. E ainda me fudir. Caralho. É para eu me fuder, mano. É regra. Vai tomar no cu. Vou lutar. Não tem açanha nenhuma. Eu fiquei muito decepcionado e triste de ter que perder esse. Porra, ele daria um bom XP. Mas vai se fuder, cara. Odeio ter que depender de sorte. Ah, ele é voador também não vai dar muito dano. Foda-se vai dar dano normal e eu acho que mata. Porque Mantaic não é forte, não. Mata assim, tirou metade da vida. Tem que dar ou vai dar recolho nele. Firmeza. Grande coisa. Recoio é sempre baseado na vida que você tirou. Então eu não tenho um dano fixo. Uau, Confuse Ray. Tô confuso. Até parece que eu vou atacar. Até parece. Boa. Isso aí, Otário. Perfeito. Remorade. Maravilha. As coisas estão colaborando como nunca. Aqui eu joguei. Ah, não vou pegar a batalha em dupla, não. Nem por nenhuma referência. Vamos ver o dano que vai dar no Wingo. Wingo não é forte, não. Não costuma ser. É, matou. Realmente não é forte. Octiller. Octiller eu vou usar o Gigadran. Boa. Eu baixo, eu estou. Eu vou usar o Ox-Rex. É bom. Ah, pele, eu vou usar o Ox-Rex. O XXX. O que é? O que é? É. O que é? A qualidade do Cry que ele faz, do som dele, mudou muito. Tem uns que você nem percebe a diferença, mas tem uns que é diferente. Taço. Bem diferente. No Mega Rub, Bellyper aparece direto porque Hoenn e Alola são duas regiões que Bellyper é uma maldição. Mas é bem diferente. O máximo que der pra treinar o Roserade aqui eu vou treinar, porque... Porque depois na Victory Road eu preciso muito do Bi-Barrel. HM é coisinha básica. Vou precisar. Bom, se ele tiver um ataque psíquico aqui é um problema. E eu não sei se ele chega a ser mais rápido, então vou usar a Giga Drain. Mais rápido ele não é. Será que mata? Acho que sim. Matou, é. Ah, lá vai. Uau. Ah, mano. Esse só pode ser zoeira. Não, então defesa. Que bom que eu usei Thunderbolt. Deve matar. Isso é ridículo, mano. É bizarro demais. O que é a chance, cara? É 100% essa porra? Cara, eu vou xingar mesmo. Eu não consigo me segurar. Inclusive, tava na descrição. Descrição não, mas tava na aba lá sobre o canal. Um dos motivos que eu não fazia vídeo comentado era que eu não conseguia me controlar. Eu xingo mesmo. Que é. É. Cara, tem que tá cru, pelo menos dá XP. Ele perdi nem isso faz direito. Foda-se o Pedibur Estou cagando para o Pedibur Floatzeal Floatzeal é mais rápido, vou usar o Giga Drain O Giga Drain deve matar Sim, o Floatzeal não é bom de defesa não É Bem feito, seu otário Porra, cara Ah, nível 46, se fosse um nível 50 Nossa, tá suando, mano Até parece que o Tentacruel é tão rápido, mano Vai tomar no povo Ah, vamos lá, vai, porra Esse mundo aí vai ser torrado Seeking Uau Como ele é forte Coisa aqui Não, aqui já passei Colocar a Roselite na frente de novo Esse aqui vai no Golduck Acho que não Acho que lá na frente ele pega no Golduck Ah, uau Hum Vamos ver Realmente o Pedibur é de uma força bruta Aqui tá muito bom Colocar a Roselite E na Caverna também é Ou seja Infernoite e o Crobat estão com problemas Porque upar eles é mais complicado Então vou aproveitar as chances do Crobat de upar Ah, meu Deus do céu, cara Eu tô com uma cunda Não é possível Nada aqui, né Não Opa, não é esse não Rebel Tudo bem Graças Você Quita Má SudzzzzzzzzZ Maravilha Que bom Que matou Eu não hopava com raiva Ela é bom Beleza nada aqui e e o minhão também é tranquilo também né forte e não é forte cansado de Pelipper, não aguento mais Pelipper o que temos aqui? um treinador, uau o que esse cara tá fazendo aqui mano eu acho impressionante mata né matou que bom aqui tem coisa né não tem nada tem um hack end isso é muito bom isso aqui é o último treinador né sim eu vou voltar para ele mas deixa eu fazer uma cura rapidinha não não isso não faz sentido vou voltar com ele já não faz sentido ele tem só um pokémon que é um gairo desse puta merda hum se ele tiver Ice Fang é ruim e caralho aumenta a velocidade de ataque e aí eu acho que ele morre agora de veneno morreu que burro difícil mesmo vai ser o pau crobat nessa caverna ele não tem nenhuma vantagem é muito raro ter que usar veneno o ataque venenoso bom o golpe de veneno ele tem vantagem sobre grama e sobre fada se tiver mais um não tô lembrado agora mas eu tenho vantagem contra grama já se cair ok é eu vou tirar o crobat por enquanto que dentro da caverna não vou para ele não ah é verdade tem os lutadores ele é voador também hum estou em uma situação difícil deixa eu ver o vaporão é água na caverna também é bom ter ele porque caverna né vem bastante pokémon que tem que água e grama tem vantagem complicado se eu tirar o crobat eu não tenho outra vantagem contra o lutador é só o voador que eu tenho eu não tenho psíquico nem inseto porra eu confundo inseto não tem vantagem contra o lutador não tem vantagem contra o psíquico é é o gabite eu não vou tirar não eu preciso upar ele cara eu acho que é melhor upar roserade do que vaporão eu acho que vai fazer mais falta upar é eu acho que é melhor upar grama do que água e o vaporão não tá com a cápsula acho que é isso eu vou tirar o vapor para colocar o bivorão de qualquer forma eu vou pegar depois eu vou ter que upar só tô vendo aqui agora no momento o que vale mais a pena tá opa não era isso que eu queria não equipe toda curada firmeza podia ter um pokemart aqui para eu comprar mais alguns repel tem alguma coisa aqui não tem nada chegando lá o repel tá ativo não essa música aqui muda o clima totalmente caminha por ali eu acho então vou descer aqui ele é psíquico então ele vai ter vantagem contra o roserade já não gostei a luxray realmente que bom que eu coloquei a luxray ai sim é bom quanto mais o gabate subir de nível é bom gang é rápido hein diminui minha defesa especial uau claro né tinha que acontecer o carnivore nesse jogo era só fada opa era só psíquico não tinha fada carai mano a luxray tá como embrasado como como aquilo lá deixa eu ver os status dele uau realmente tá bem altinho aqui é a luxray tá preparada para para o que der e vier algo por aqui não e por aqui também não cara porque que tem essa passagem aqui eu sei que é para voltar depois mas pensei que tinha alguma coisa pelo visto não tem nada também lembrando que dentro de caverna costuma ter bastante item item perdido assim por isso que o dowse machine está aqui já ativo preparado para vasculhar os arredores arredores que bom que o dowse ele está na frente nossa não matou zay redbot é psíquico se a roselade tivesse era de novo o problema então jeti que é tranquilo isso aí é tranquilo realmente ataque físico do luxray como mostrou ali ainda é mais forte que o especial não a cara ficar fez se quer fez só diminuir velocidade com a nível 49 o movimento desse é meio triste algo por perto também parece absolutamente nada mas que é bom eles vão todos usando super repel então não faz diferença agora tem aqui não tem não caraca tem que ter alguma coisa por aqui não é possível não tem não isso não faz sentido nenhum cara aqui tem alguma coisa não bom eu lembro que ela aí tem uma blissey muito boa para dar xp e a blissey não tem absolutamente nenhuma defesa física tem bastante especial então é muito fácil do gabite matar ela ah mas ela tem 3 ah não a primeira é a blissey blissey dá muito xp é por isso que eu coloquei o gabite porque o xp vai só para ele 2457 é pra caralho glade pokémon de gelo bom close cobalt eu acho que ainda é melhor que o flamethron nesse caso o glade tem todos os status iguais todos os status base dele é tudo igual eu não lembro o que que é eu acho que é 80 é tudo 80 eu vou trocar de volta para o gabite eu vou trocar de volta para o gabite eu vou trocar de volta para o gabite isso aí eu vou trocar de volta para o gabite é realmente mesmo não tem nada aqui né Isso aqui é um puta rolê. Pra cá. Aí sim. Realmente não tem como fazer isso. Caramba. Tem que ser mais rápido. Isso. É. Diminuir a velocidade. Aí sim. Vim pra aqui. Tá bom. Nada ali. Nada por aqui também. Tô vasculhando tudo cara. Opa. Tem coisa ali mas tava do outro lado. Tá. 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 Um. Dois. Três. Tá aqui. Hair candy. Maravilha. Aqui tem coisa? Não. Vamo botar. Hummm. Isso é um puta problema. É. Nesse caso aqui seria bom ter o vaporão. O melhor que eu posso fazer é colocar o crobat. Porque com certeza agora ele vai usar o movimento de solo. Se ele usar gelo não faz sentido. Que barima. Que boca santa. Hummm. Poderia ter usado o fly mas. Não. Tá bom. Eu sei o que fazer. Isso. Sim ele é de gelo. Tem esse detalhe. É óbvio que deu crítico. Ah mano. Não vai se fuder cara. Tô cansado de ter azar. Não vai tomar no seu cu. Isso pega esse morro com todas as forças existentes. Isso eu sou arrombado. Inacreditável cara. Como que pode? Inacreditável cara. Como que pode? Inacreditável cara. Que bom que matou. Se não. Ele usava aqui. Zen e Redbutt. E o Infernape era tchau. Usar rebel e usar. Usar. Porra. Muita. Coisa aqui. Aqui eu vou usar revive. Aqui é importante. Não. Quero revive o. Normal. Mal. Além de ser importante usar revive. É importante não ter tanto azar. Eu não preciso de sorte. O que eu precisava era não ter azar. Acontece que não é possível pelo visto. Eu não precisava ficar dando crítico toda hora. Eu precisava só não tomar crítico. Essa aqui tem uma Thangrowth. Não é? Eu tenho a Thangrowth. Eu acho. Se eu fosse chutar. Eu diria que a defesa especial é maior. Então eu vou usar a Spark. Maravilha. Agora a defesa física é maior. Agora a defesa especial também é maior. Mesmo assim o Close Combat é muito forte. Tor Terra. Nossa. Eu não vou nem fudendo deixar o. Infernape. Quer dizer. Pior que o Flamethrower eu acho que mataria. O Tor Terra tem uma defesa física muito boa. Flamethrower é especial. Ah. Eu esqueci que solo. É. Toma pouco dano de veneno. Envenenar que é bom. Nada. Caralho. Pensei que daria mais dano. Eu acho que Elite Seed não mata. Não matou. Eu acho de chorar. Eu posso colocar para fazer esse trabalho. O nível mais baixo aqui é o Infernape. Acrobat não era para você estar aqui. do vídeo. Que tristeza. Deixa o Alex Ray da frente... Vou colocar o Gabyte. Aqui eu não tenho o que fazer. Eu faço tudo na hora errada, mano Mas é impressionante Ele deve dar um ataque ao voador Não, não usou o ataque Deve matar, né Mata Quando eu não preciso de crítico, dá Lick, nick Cara, eu vou usar close combat Eu vou acabar com close combat aqui É que isso é uma merda Muito merda Precisa morrer Morreu Nada por aqui Não Agora a gente volta Analisar, né Se tem coisa por aqui também ou não Apesar de todos car quente que eu Tiver como Tiver como Ih, caralho Fiz merda É, eu fiz merda Eu não vou desistir não Vou voltar ali Troca, eu fui do lado Fui certo Mas eu Pensei errado Porque eu parei pra pensar E ainda fiz errado Opa Não é isso É repel Analisando todos os cantos Isso aqui Forrestore Cara, forrestore é maravilhoso É um bagulho muito caro Quantos eu tiver como achar Tá bom É isso Ah, cara Tem que ter um voador Pra não tomar earthquake Ih, caralho Eu pensei que daria mais dano, hein Pô, isso Vai todo mundo tomar Sence Torn Hum, deixa ver O que eu faço Troco É isso que eu faço Não entendi por que Que o Starter Tá mirando no Galbite Mas se for o caso Então Luxury E o Crobat Deixa eu ver o que eu posso fazer Acho que eu posso colocar O A Roseride Qualquer um que ele usasse Faria pouco efeito Isso Boa, seu retardado Beleza, realmente Vai todo mundo tomar dano Sence Storm Até os dois que eu troquei Porque eles não são Tipo pedra ou solo Mas Foda-se Não mata Matou Caralho Impressionante, hein Ele não foi crítico Então Aí eu nem reclamei Realmente Matou Se fosse crítico Eu ia reclamar Com certeza Essa merdinha aí É rápida Mano Será que matou? Acho que não Matou Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Opa Caraca Stone Edge É um golpe de pedra Bom pra caramba Mas é aquilo Se eu for depender da sorte Não é bom Porra nenhuma É bom Mas ele É bom de errar também É bom não só por um lado Nada por aqui É bom eu dar uma curada Aqui na minha equipe Cheirou a fudida Realmente Aqui Como é Victory Road E é E é tipo Na liga praticamente Na liga também Eu vou usar muita poção Muito revive Muito item Esse jogo Não é fácil não Não é igual Os mais novos Dos mais recentes O mais difícil É o Ultrasan E o Tramon Opa Vou colocar o Crobat Nessa daqui Porque é lutador Uma champ Com certeza Não vai matar Porra Mas deve dar um bom dano Talvez até a metade Não deu um bom dano Scarface diminui Velocidade Eu não sei o Crobat Não é mais rápido Porque Scarface Diminui bastante Heartly Diminui Tipo Todos os status Eles tem tipo Seis 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 níveis Pra cima Ou pra baixo No caso O Heartly É duas setinhas Pra baixo Eita porra Sharply É duas setinhas Pra cima Se não tiver nada disso É só uma E se For Drástica Ali É três Que foi o caso Do De um Altário Que eu tive que usar Roar Pra tirar da batalha No Amiga Rub Porque ele já tinha Aumentado a defesa dele Demais Eu tô com o Repel Tô Veio dois Pokémon Tipo Seguido Tipo Muito perto do outro Ah cara Eu não fiz isso Meu Deus do céu Eu esqueci Que eu precisava Do Vaporão Aqui também Meu Deus do céu Como eu sou retardado Mano Eu vou cortar E já volto Cá estou eu novamente Agora Sem ser tão burro Porque eu peguei O Vaporão Bom Eu coloquei No lugar do Crobat Falei que Não Tinha lutador Tudo É realmente Eu passei por um lutador Que já foi Se tiver mais Eu não lembro Se tem Agora Falei que eu Usarei de na frente E justo No lugar de um Psíquico Não que grama Seja pouco efetivo Em Psíquico Mas Psíquico Ele tem vantagem De Sobreveneno Entendi O que o Psíquico Faz Não entendi Deu Dano normal Aí eu aproveitei E já curei Minha equipe Ou seja Eu gastei Poção e Revive De trouxa Pelo menos Naquela última hora Ali Nas outras Eu precisei Mas Pelo menos Os PP Também Restauraram Isso Isso é bom Acabei de usar Aqui o Close Compute Já Ai não tem Conversa Caiu a defesa Uau Quando eu preciso Que caia A defesa Não cai Agora que tirou A metade Da vida Caiu É Foi derrotada Bem feita Caraca Esse episódio Aqui Tá Fazendo Lutar Contra Sorte Certas partes Chegam A me dar Um pouquinho De raiva Fluminium E Rapidash Realmente Rapidash É bem Rápido Por isso Que eu vou Colocar Deixa eu ver E barão Estou cagando Se ele Morrer Ele não vai fazer Diferença Lá para usar HM Mesmo É isso Que importa Até porque Ele não vai pegar Parte do XP Já que A Roserite Está numa batalha Ele está também E ele não vai pegar Nenhuma parte Do XP Agora sim A Roserite De volta A Roserite É mais rápida Que bom Porque aí Assim Ela recupera A vida Bom Bom Ah Finalmente Nível 48 Ufa Estava precisando Crunch É bem difícil Cara Usar o Slash Sandstorm Também não é muito fácil Não Por isso Quando ele for Aprender o Dragon Rush Eu vou colocar No lugar do Sandstorm Aí eu vou deixar O Dragon Core E o Dragon Rush Porque o Dragon O Dragon Core Precisa de O Dragon Rush Precisa de sorte O Dragon Core É certeza Se eu tiver No momento Que eu realmente Tenho que ter certeza Que vai acertar Aí é o Dragon Core Se eu estiver Confiando mais Na força Do que na sorte Aí é o Dragon Rush Caraca Caraca Essa Victory Road É imensa Opa Não Raidon Ótimo Bom Bom pra Recuperar Vida Aqui Carne Vine Eu não tenho Bolador Não tenho Veneno Mas eu tenho Fogo O veneno que eu tenho Não é um ataque É o Status De veneno Muito bom Muito bom Nada aqui Então Firmeza Que bom Que o Waterfall Tá no vaporão Agora não tem como errar Não E o fato interessante É que eu tinha Acabado de usar O Waterfall Pra subir lá A entrada Da Victory Road Cara Só posso Tá visualando Então vai se ferrar Duvido que não mata Todos Não é bom De defesa Não Vou calar minha boca Mano Eu Das habilidades da Roserade Eu preferia Natural Cur Prefiro que ela Se cure Quando ela Sai da Batalha Se cure Tipo de Status Vida Não Mas era A mesma habilidade Que ela tava No Omega Ruby Ah Eu ia Recuperar a vida Dela Mas Não Não vou Não Lá baixo É Deixa eu ver Evapora Errou Tem que dar um Que trouxa Ele Ele não Ele não tem Maneiras De sobreviver Ao Ice Beam Falei Falei Tungroff Aquela hora Pra um treinadorzinho E lembrei agora Que na verdade Tungroff É tipo um dos últimos Aqui Maravilha Aê Bom Vou Tirar aqui o Expishare do Garchomp Colocar o Soft Sand Pra deixar o Earthquake mais forte Ele tá de boa Acho que Quem tá precisando Mais upar aqui Cara Faz tempo que eu vou Pro Infernape Beleza Que o Vaporão Tá a nível mais baixo Mas o Infernape Realmente faz tempo Algo Algo por aqui Algo Opa É aqui Não É aqui Max Elixir Aí sim E por aqui Tem algo Não Algo por aqui Também não Por aqui Também não Mas aqui Tem algo Razer Claw Não é pra que que é Poderia ler Mas tô com preguiça Uma tirada Tá bom Vamos atar Com esse cara Aqui Por igualzinho Bom Eu sei que ele não tem Levitate Então Isso aí Eu sei Eu sei Um drop aqui Primeiramente Eu vou envenenar Porque eu não sei Eu poderia Simplesmente ter usado Flamethrower Fiquei confiado Que o Flamethrower Ele é bem forte Ele pode matar Mas caso não Aí eu deixo Ele tomando dano Sim Realmente Matou Cara O Flamethrower É muito forte Não tem chance Se fosse o Flame Will Cara Eu chuto Que tiraria metade Total gatinho Eu vou por aqui Por aqui Não Tá bom Então aqui Eu vou escalar Porque tem coisa Pra cá Nada aqui Aqui tem uma pokebola Que é um TM Eu acho Todo jogo Tem esses puzzles De pedrinha Aqui Isso aqui Não é bem Um puzzle É assim É um TM Dark Pulse Dark Pulse é bom Mas eu Não sinto necessidade De ensinar pra ninguém Agora Se eu pegasse o caminho Ali debaixo Eu ia pegar O item Aqui Que não vai fazer Absolutamente Nenhuma diferença Pelo que eu me lembro Ele não é um item Importante E esse cara Aqui ele não deixa passar Precisa vencer Liga Então eu coloquei O último treinador Da Victory Road Cara Puta que pariu Tá na hora De acabar isso Opa Fiz esse cara É cara É cara O garoto é Tem dó nem piedade Esse que é o problema Da City Suave É salvador Mas Tudo sim Pra roubar o mato Eu tenho certeza Não tô Alguma coisa por aqui Não Nada Depois de muito azar E sofrimento E Xingamentos Eu me encontro aqui Só verificando Se não tem nada Por perto Não tem nada Depois de alguns Certos momentos De ódio Eu me encontro aqui Bom Aquele branco Lá no fundo É meio bugado mesmo É como se aqui Fosse um lugar bem alto E Realmente Parece um lugar alto E aí Ele não renderizar Se o que tá lá embaixo Caraca Que puta Sofrimento Foi esse vídeo Não vou nem entrar Vou parar aqui Passar uma Victory Road Porra Vou Finalizar Aqui Quem assistiu até aqui Se aguentou Realmente É Deixa o like Se inscreve Eu vou ficando por aqui Então Valeu Falou E até a próxima Mais um